Bom dia Brasil, bom dia mundo, mais um dia, dia de treino hoje, meu cabelo sempre arrepiado, né? Mais partes já acostumaram. E o dia hoje aqui no Rio de Janeiro tá com, tá um sol, mas tá uma cara de que vai chover a qualquer momento, mas tá um sol. E ontem choveu tanto, gente, que encheu até um pouco da piscina. Eu acho que a piscina aqui da mansão, eu acho que ela tá com... Porque tá vendo ali, ó, tem três, três... É sobre... Sobre o quê? Ah, sobre... Sobre internet. Se vocês quiserem saber aí pra eu ajudar vocês com como trabalhar com a internet, né? Música Ali que ela esvaziou, a gente enche, ela fica esvaziando. Enfim, aí vem a chuva e enche ela de novo. Mas vou treinar, que faltam só quatro minutos, eu tenho que arrumar minhas paradinhas ali pra treinar. E vou deixar aqui uma caixinha de perguntas. E mais o quê? A lua, gente, a lua. Quando... Ai, eu sinto a presa. Quando eu vejo a lua, eu fico, meu Deus, olha ali a lua. Ai, eu tô mais linda, perfeição. Hum... Agora sim, olha lá. Eu adoro... Meu Deus do céu, gente. Eu acho, tipo, muito... Muito lindo, assim, sei lá. Muito lindo. Sou apaixonada pelo céu. E, nossa, entrou um troço aqui. E agora sim, né, gente? Banho tomado, cabelo lavado. Tô fazendo umas coisas aqui no computador. E vai ter uma live da Ju amanhã, né? Com a Yasmin respondendo perguntas dos fãs. Banhos. Não percam. Dezenove horas. Bum! Rolando a minha irmã. Galera, a gente tá aqui pra dividir um filtro, né, amor? Você pode ver que o filtro tá na metade. E agora a gente vai gravar um vídeo de react. E agora a gente vai gravar um filtro tá na metade. Em breve nós vamos postar vídeo de react no canal, né, amor? Hoje tem, meio-dia. Hoje vai sair meio-dia? Ah, o primeiro, né? O primeiro. O primeiro vídeo de react, então, vai sair hoje, meio-dia. Nós já estamos gravando os próximos. Eu sei que tem muito... A gente gosta de vídeo de react. Vocês estavam pedindo bastante. Então, nós gravamos. E hoje, meio-dia, vai sair o primeiro. E seis horas também tem vídeo normalmente. Seguimos a programação normal. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau. Gente, vocês perceberam que eu tava com essa blusa aqui ontem, só que de outra cor. Eu sou aquelas pessoas que quando gostam de uma blusa, uma coisa, eu compro várias. Só que de cor diferente. A de ontem era vermelha. Minha irmã veio aqui pra casa hoje gravar. Já gravamos. E hoje ela tem um live sete horas respondendo várias perguntas. Então... Não tá. Eu tô com filtro. Tá com filtro. O filtro te deixa linda. Deixa eu te ver. Vira a cara pra cá. Irmã, você é linda. Olha que princesa. Você é linda. Você é linda sempre, irmã. Ok, vamos. Você é igual... Parece gêmea. Ah, é assim. Sim, né? Gêmea. Hoje o dia tá muito intenso de gravações, gente. Acabei de postar uma foto... Ah, ela conseguiu pegar minha blusa. Acabei de postar uma foto pra vocês muito especial. Então, vai lá no feed. Curti a minha foto, comentar. Deixe seu comentário de carinho lá, que eu vou estar stalkeando. E olha só, cortei meu cabelo. Na verdade, quem cortou pra mim foi a Rafa. Que vocês acharam? O que você achou, Stephanie? Eu achei ótimo. Eu também gostei. E hoje a gente postou uma foto. Eu postei, né? A Rafa vai postar depois. Especial de 15 milhões, né? Que nós completamos. 15 milhões. Falei que ia ter uma surpresa. Vai ter. Só que a surpresa vai vir um pouco depois. Porque ela é bem... Qual é a surpresa? Se eu contar, não vai ser mais surpresa, né? Conta pra mim. Nem eu sei. Não, ninguém vai saber. Quer dizer, você vai saber. Mas depois. Ah, não. Mentira. Por favor, por favor. Por favor. Não, por favor. Eu vou te perceber. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Não vou contar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vocês vão saber em breve. Por favor, por favor, por favor, por favor. Para! Ele também é a Ju? Ju, você sabe o que é a surpresa? Eu sei. Ela não sabe o que é também a surpresa. Oi, Juli. Mas tem a ver com o quê? Tem a ver com o canal. E a gente tava gravando o vídeo. Vou dar um mini spoiler do vídeo que a gente tava gravando hoje. Nossa, muito legal. Será que o pessoal consegue identificar só com essa parte aqui? Acho que consegue. Não? Claro que não, pô. Será que não? Acho que sim. Gente, foi muito legal o vídeo, né? Cara, foi muito legal. Acontece alguma coisa, mas estou aguardando ainda. Meu pai continua lá com o carro reserva. E pra quem tava querendo saber notícias aí sobre o carro, né? O carro continua lá no conserto ainda, pelo jeito, né? Porque ninguém ligou pra gente, mas... A Rindai me respondeu aqui no Instagram pedindo meu contato, meus dados. Já passei pra eles pra ver se...